E aí, Major, tu já viu falar de Pirapê, mas... É, Zan, tem a maior vontade de conhecer Pirapê, mas, viu... Fala nisso, Zan, tem um inscrito que pediu uma música aí... Qual é o nome dele, Major? Diz aí... O nome dele é Gabriel, o pegador de Pirapê, mas, é... Vou tocar melodiane pra ele... Que dica! Pedir Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração... Oh, 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 oh... When I was small and Christmas trees were tall We used to love what others used to play Don't ask me why the time has passed us by Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí